A gente fala agora de um outro assunto, o Brasil vai obter um empréstimo de 1 bilhão de dólares, cerca de 5 bilhões de reais do Banco dos BRICS. O contrato assinado pelo ministro Fernando Haddad lá em Marrakech, no Marrocos, os recursos terão prazo de pagamento de 30 anos, com juros de 1,64% ao ano. O Brasil já recebeu 6 bilhões em empréstimos do Banco nos últimos anos, o valor mais alto foi de 1,2 bilhão de dólares e foi pra financiar a infraestrutura sustentável do BNDES. Isa, este é um tema, né? Essa notícia, inclusive, passou meio que despercebida ontem no feriado, porém, o governo, ele ainda não indicou pra onde serão, então, utilizados esses recursos que foram, então, liberados, ou melhor, assinados agora, foi o encontro entre o ministro Fernando Haddad, a presidente do Banco dos BRICS, que é a ex-presidente Dilma Rousseff, 1 bilhão de dólares, cerca de 5 bilhões de reais, ainda não há informação exatamente pra onde vai ser destinado todo este recurso emprestado agora pelo Banco dos BRICS, num pagamento de 30 anos pro Brasil. Valor alto, e lembrando que o Brasil já recebeu um valor de 6 bilhões de dólares em empréstimos nos últimos dias, justamente, do Banco dos BRICS, o valor mais alto de 1,2 trilhão foi pra financiar a infraestrutura sustentável do BNDES. Até o ano passado, ano de 2022, o Banco dos BRICS tem 98 financiamentos aprovados, que somam ali 32,8 bilhões num total, não só do Brasil. Esse valor que a Paula trouxe foi realmente confirmado, então, pelo ministro da Fazenda, ainda não se sabe exatamente pra qual destino irá esse empréstimo, mas lembrando que já tem aí um empréstimo que está sendo pago pelo Brasil aí, essas outras parcelas já de um valor de 6 bilhões de dólares de empréstimo do Banco dos BRICS, num valor aí bem alto, o banco que é comandado por Dilma Rousseff. PMC News, informação que gera valor.